Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar Até o mar Como assim uma avó morta? Pois é, era mãe da Fernanda dizendo que a avó dela tinha falecido e vai mandar um Uber pra buscar ela Muito suspeito Muito estranho isso Como assim suspeito? Como assim? Elas acham que eu nasci ontem? Não tem nada de avó morta, não tem nada disso não tem nada de cadáver Guilherme Me diz aqui uma coisa Pode falar, senhora Essa aluna Essa Fernanda Junqueira Me diz uma coisa Ela tem uma patotinha Um pessoal que ela anda Um pessoalzinho que ela fica conversando e tal Sabe que é difícil de responder isso? Porque a Fernanda se dá bem com todo mundo Ela fala com todo mundo Conversa com todo mundo Então eu não consigo te dizer isso com tanta clareza Eu sei Guilherme Mas eu tô dizendo Uma pessoa que ela tem assim Mais afinidade Entendeu? Que ela conversa Mais assim Contando Um namoradinho? Não! Não é um namorado, Guilherme? Então é uma Uma BFF Que hoje em dia eles falam aí Mas o que que é isso? Best friend forever Amigas para sempre É É isso, Guilherme Amigas Bom Tem a Mariana Lewis Repete Mariana Lewis Elas sempre andam juntas É essa, Guilherme É essa Mariana Eu tenho certeza que foi ela É essa menina Eu conheço as artimanhas dela Eu tenho certeza que foi ela que fez essa pegadinha Diretora, desculpa Mas é que eu não tô entendendo Pegadinha Pegadinha, Guilherme Exatamente Foi ela que fez tudo isso Ela que articulou tudo isso Entendeu? Eu vou pegar essa garota Eu vou pegar essa garota E é agora Faz o seguinte, Guilherme Me dá o telefone aí Liga pra dona Sandra Tá, peraí A mãe da Fernanda Vai, vai que eu vou pegar essa garota Só um minutinho, diretora Alô? Oi, dona Sandra Meus pésames, tá? Tá aqui sim Só um segundinho Dona Sandra Coincidência, né? Me dá Toma, tô Bom dia, dona Sandra Como estão as coisas? Nada bem As coisas hoje não estão nada bem Talvez a senhora ouviu Ouvi? Ah, sim, sim Eu ouvi sim Ai, eu lamento demais, dona Sandra Um falecimento assim, né? Nossa, muito triste Como? Ah, a senhora vai mandar um Uber Pra pegar sua filha Ah, sim, claro Claro, dona Sandra Mas é porque aqui na escola As regras mudaram E a senhora só pode pegar sua filha Depois que a senhora me mostrar o cadáver É lógico A defunta da velha Ah, dona Sandra É verdade, é verdade Alô, bom dia Alô, oi, bom dia Aqui é a Mariana Lewis Eu posso falar com a diretora, por favor? Obrigada Só um minutinho, tá? Bom, dona Sandra Se a senhora não está satisfeita Com as novas regras da escola A senhora faz o favor de catar coquinho Espera aí, eu sei que é a Mariana Ela tá inventando, é a Mariana Espera aí, é isso, dona Sandra É catar coquinho Diretor Só um momento Que tem um mosquitinho aqui Fala É a dona Sandra que tá na linha A Mariana tá ligando Ela tá na linha já Alô? Oi, senhora diretora Tudo bem? Então, eu queria saber Se a senhora podia me mandar A matéria de hoje Não querer perder nenhum trabalho de casa Obrigada, senhora diretora Beijo Até amanhã Oi, dona Sandra Me desculpe, querida Você me chama de senhora Eu nunca fui tão insultada na minha vida Se você quer saber Não foi a minha intenção, dona Sandra Olha, senhora Me desculpe, querida Eu achei que fosse uma outra pessoa Me desculpe, por favor Eu tô aqui arrasada com a morte da minha sogra E você achando que é brincadeira Tô chocada Não, dona Sandra Eu jamais pensei que fosse uma brincadeira É, sabe o que que é? A dona Sandra me deu uma... Botão de cabeça Botão de cabeça Botão de cabeça Uma coisa assim, súbita Dona Sandra A senhora não sabe Eu fiquei assim, meio variando Ai, não sei onde eu estou Não sei quem eu sou Ai, ai Me desculpa, querida Me desculpe Confusa? Você é uma louca Idiota Estúpida Não sei como é que a senhora consegue Ser diretora de um colégio Eu tô mandando agora um carro pra buscar a Fernanda Em cinco minutos tá aí Sem enrolação, sem atraso Sim, sim, sim Claro, claro, dona Sandra Eu faço questão de levar a sua filha Até o portão Pessoalmente Não, não, não Você não Eu quero ela sozinha Sozinha? Sozinha? É claro Depois que você me insultou dessa forma Eu não quero mais ver ninguém Dessa instituição vergonhosa Me desculpe mais uma vez, dona Sandra Desculpe Cara, bom demais Você tinha que ser triste, sabia? Ah, sei lá Eu fiquei com medo dela reconhecer minha voz Ah, claro que não Já pensou? Você se preocupa demais, relaxa A gente tá falando da diretora do colégio, Mari A mulher é uma ditadora Ah, fala sério Olha, eu vou pedir um Uber Ele vai buscar a Fernanda no colégio Aí depois a gente sai, pode ser? Tá Tava pensando O que você acha da gente ir pro shopping? Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar no mar, me abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Então, em 1939 Os nazistas invadiram a Polônia E assim se deu início à Segunda Guerra Mundial Então, o que a gente pode aprender Com a Segunda Guerra Mundial, crianças? Que nada nessa vida Quem é o infeliz Que tá com o celular ligado na minha sala? Sou eu Volta a estudar, volta a estudar, vai Alô A Fernanda? Não, não, pra deixar, pra deixar Eu vou falar com ela, tá? Oi, Fernanda Vem aqui comigo rapidinho Minha filha, você vai ter que ser forte, tá? O quê? A sua avó Ela faleceu Não pode ser Mas como? Essas coisas acontecem, né? Você sabe como é Também não tem muitos detalhes É melhor eu ir, né? É Tô muito Obrigada, professor Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem Pra nos levar Até o mar Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Tchau